É pessoal, o novo sucesso do momento no Whatsapp é figurinhas animadas Nesse vídeo eu vou te mostrar como você deixar qualquer gif, qualquer figurinha do seu estilo bem animada E mexendo do jeito que você quiser Então se você já gostou e quer saber como você deixar qualquer figurinha, qualquer gif do seu Whatsapp Totalmente animado para você mandar para todos os seus amigos e grupos Vamos lá para esse vídeo que eu vou te mostrar o segredo, vamos lá? Olá pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal E nesse vídeo pessoal eu vou ensinar vocês como vocês fazerem figurinhas animadas Para vocês mandarem aí no seu Whatsapp para qualquer amigo ou grupo, beleza? A principal função desse mês foi as figurinhas animadas que saíram no aplicativo do Whatsapp Tenho certeza que você já utilizou em algum momento O Whatsapp disponibilizou alguns pacotes Mas esses pacotes aqui, vamos ser sinceros, não são lá bem essas coisas que estávamos esperando Então nesse vídeo eu vou te mostrar como você fazer os melhores figurinhas animadas As melhores figurinhas animadas Então já vai deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos E vamos lá pessoal Bom, tudo o que você vai precisar fazer é estar na última versão do Whatsapp Beta, beleza? Então se você não tiver a última atualização do Whatsapp Eu recomendo que você procure na Play Store Aí a última versão e você atualize, beleza? No meu caso aqui está pedindo para atualizar Aí eu estou atualizando Então enquanto está atualizando Pessoal eu vou te mostrar aqui também Que você precisa entrar nesse site aqui Eu até coloquei na tela inicial do nosso celular Que vai ser muito útil para você aí conseguir fazer a sua figurinha animada Esse site aqui é especializado para fazer as melhores figurinhas Então, e também você vai ter que ter um gerenciador de arquivos Caso você não tenha, eu vou estar disponibilizando esse aqui Que é o mais top que existe, beleza? E vamos lá Tudo o que você vai precisar fazer pela primeira vez Pessoal, entrar aí no seu navegador do seu celular E digitar por um gif Ou até mesmo você utilizar um gif que você quer transformar em figurinha Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês Eu vou procurar aqui um gif de animal Gif, gifs, eu, é, gifs Opa, gifs de animais Animais Pronto Pronto, agora foi Ó, gifs de animais E eu vou colocar aqui imagens Ó, como vocês estão vendo aqui Tem vários gifs de animais Esse aqui do panda aqui é bem engraçadinho, ó Ficou bem bacana Eu quero utilizar esse gif aqui Em uma figurinha animada para o meu WhatsApp Tem como? Tem sim Basta você clicar aqui, ó Fazer o download Fez o download, ó Como vocês estão vendo Já foi feito o download Agora tudo que você vai precisar fazer É entrar no site que eu vou estar disponibilizando Em nossa descrição do vídeo É esse sitezinho aqui, tá pessoal? Ó, notam bem que tem várias opções aqui Então você vai clicar nessa opção aqui, ó Resizer, beleza? Eu não sei bem se é esse nome mesmo Mas você vai clicar nesse nomezinho aqui, ó É, embaixo de Homer Aí você vai selecionar o gif que você acabou de baixar Escolhe aqui, é, o upload Seleciona aqui, ó Vai aparecer recentes E você espera carregar Apareceu, você dá um toque E pronto, pessoal Você clica aqui em upload, beleza? Clicou? Em upload, pessoal Como vocês estão vendo aqui, ó Espera carregar um pouquinho E pronto Vai aparecer aqui, ó O gif que você quer transformar em figurinha Tá vendo que tem dois quadradinhos aqui, pessoal, ó Dois quadradinhos Vocês vão colocar 512 por 512, beleza? Ó, 512 por 512 E agora tudo que você vai precisar fazer, pessoal É clicar aqui, ó Resiste em margem, beleza? Não sei se é esse nome mesmo Mas você vai clicar Apareceu aqui embaixo É outra nova opção E agora tudo que você vai precisar fazer É bem simples Basta clicar aqui, ó, pessoal Em save É... Pra salvar Aí, tá bom? Fazendo o download Fez o download Volta novamente aqui para a tela inicial E vocês vão clicar aqui Eu sei que é um pouco chatinho no começo Mas vocês pegam super rápido Clica aqui, ó WebP Beleza? WebP Viu o que apareceu, pessoal? Agora tudo que vocês vão precisar fazer É clicar nessa primeira opção aqui, ó Viu que apareceu algumas opções aqui? Então você clica aqui na primeira opçãozinha Que vai carregar aqui E vai pedir pra você selecionar novamente o arquivo que você tinha acabado de baixar Então você seleciona no arquivo aqui Arquivos E automaticamente espera carregar Ó É esse aqui, ó O primeiro aqui Pronto Agora você clica aqui em upload Clica em upload, pessoal Você espera carregar Beleza? É super rápido o site Não tem segredo nenhum Beleza? Então você É... Espera o processo terminar Beleza? Tá... É... Tá fazendo aí A mudança aí Para que o seu GIF Fica Com efeito Aí de figurinha Pronto Agora deu certo E agora você clica aqui, ó Converte To WebP Beleza? E tá convertendo aí Esse GIF aqui maravilhoso Pronto, pessoal Ó Apareceu aqui Só você clicar em salvar novamente Salvou Tá fazendo o download E pronto Agora o negócio Vai ser entrar no gerenciador Lembra que eu mostrei pra vocês Que tem que entrar no gerenciador Beleza, pessoal? É... Vocês vão baixar o gerenciador Que eu vou estar disponibilizando Em nossa descrição do vídeo E entrar no WhatsApp É necessário que um de seus amigos aí Mande uma figurinha pra você Beleza? Mande uma figurinha Como vocês estão vendo aqui, pessoal Eu entrei no meu WhatsApp Para meu amigo Me enviar uma figurinha Porque eu vou trocar essa figurinha E depois eu vou adicionar Para mim Essa figurinha animada Então eu vou te mostrar o segredo E a mágica que vai acontecer Memoriza essa figurinha aqui De haha, pessoal Vamos lá Ó Agora vamos entrar aqui No nosso gerenciador Que eu falei, hein? Entra aqui Armazenamento principal Procura a pasta do WhatsApp Todos têm essa pasta Clica aqui em Mídia E vai procurar a opção de Stickers Stickers, pra quem não sabe É a mesma coisa que figurinhas Procurou, pessoal? Tá vendo que tem aqui, ó A figurinha É... A figurinha do... Do haha Então, o que vocês vão fazer? Vão renomear Tá vendo, ó Tem um nome renomear aqui, ó Renomear E vai pegar e copiar Todo esse nome aqui, ó Copia todo Eu vou copiar Copiei Vou clicar aqui em OK E agora tudo que eu vou precisar fazer Aqui, ó Pessoal Eu vou apagar isso aqui Eu vou apagar essa figurinha Ó Apaguei Exclui Apaguei Não tá aqui mais Como vocês estão vendo Eu vou voltar aqui, ó Voltar E vou entrar na pasta do download Onde que eu fiz o download Aqui do meu GIF animado do Panda Então, tudo que vocês vão precisar fazer, pessoal É segurar E renomear por aquele nome Que nós copiou Lembra aquele nome lá do... Do GIF do haha? Então, vocês vão pegar aqui E copiar e colar Beleza? O nome E agora tudo que vocês vão precisar fazer É mover esse GIF Clica aqui, ó Mover, ó Tá vendo que tem uma opção de mover Vamos entrar aqui, ó Na página principal Vamos entrar aqui Procurar pela opção do WhatsApp Media E... Cadê? Stickers Aqui, ó Achei E eu vou colar, ó Colando, ó Colei, pessoal Como vocês estão vendo Já está aqui dentro Que top Agora, se você entrar no WhatsApp Eu vou até fechar tudo aqui Pra não dar nenhum erro, ó Fechei tudo E eu vou entrar no meu WhatsApp, ó Entrando no meu WhatsApp Cadê? Eu vou entrar aqui na primeira conversa Ó Não foi E agora foi, pessoal Como vocês estão vendo aqui, ó Ó, pessoal Tá vendo? Ainda está o haha aqui embaixo Aqui Mas se você for adicionar Para o seu... Suas figurinhas animadas Você vai ver Que está 100% incrível E olha que top, pessoal Agora Está com figurinhas animadas Pode dar um bugzinho Ou outro Mas funciona perfeitamente E você pode mandar Para seus grupos E todos os seus contatos Ó Dá uns bugzinhos Mas volta ao normal Beleza? É... Está renderizando Tudo certinho Mas simplesmente Funciona perfeitamente Tá, pessoal? Aqui, ó Ó Como vocês estão vendo, ó Ó Está funcionando perfeitamente Pode dar alguns bugzinhos Mas funciona Beleza? Então é isso, pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Até uma próxima Aqui é o canal CH